Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa hoje no Paraguai da reunião de cúpula do Mercosul. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, boa tarde a todos. Pois é, Thaísa, antes de embarcar para a Assunção, o presidente Michel Temer transmitiu o cargo para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, na base aérea de Brasília. A ministra assumiu a presidência da República porque os presidentes da Câmara e do Senado, que são os dois próximos da linha sucessória, também estão em viagem internacional. A ministra Carmen Lúcia já está aqui no Palácio do Planalto e tem agenda durante a tarde de hoje. Falando agora sobre esse encontro dos líderes do Mercosul, o presidente do Paraguai, Maurício Cartes, vai oferecer um almoço para os chefes de Estado a partir das duas e meia da tarde. A previsão é de que o presidente Michel Temer converse com a imprensa depois do encontro. Ele deve retornar à Brasília por volta das cinco horas da tarde. Neste momento, ele participa da sessão plenária dos líderes dos países que compõem o Mercosul na sede da Comebol, na capital paraguaia. A repórter Luana Karen está em Assunção e tem mais detalhes dessa agenda. Vamos acompanhar. Entre os temas a serem debatidos na 52ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, está a adoção de uma agenda digital para tratar de comércio eletrônico, segurança de dados e de comunicações. É preciso regular, por exemplo, a validade de um documento digital nos quatro países do Mercosul. Os chefes de Estado de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai também devem avançar na eliminação de barreiras que dificultam o comércio regional, modernizando os regulamentos e dando mais eficiência ao bloco. No campo externo, os presidentes vão tratar das negociações com a Aliança do Pacífico, grupo formado por México, Chile, Colômbia e Peru. A ideia não é fazer novos acordos comerciais, mas avançar na consolidação dos acordos já existentes e na identificação de oportunidades e até de possíveis obstáculos que possam ser removidos para melhorar a relação entre os blocos latino-americanos. Outro tema importante do Mercosul é o acordo com a União Europeia. A esperada troca de propostas comerciais entre os dois blocos pode acontecer ainda este ano. Há também negociações do Mercosul com o Canadá e Coreia do Sul e com o EFTA, grupo que reúne países do norte europeu. Ao final da reunião, o Paraguai vai passar a presidência temporária do Mercosul para o Uruguai, que ficará no comando pelos próximos seis meses. De Assunção, no Paraguai, Luana Karen. E o mercado financeiro fez mais um ajuste na estimativa de inflação deste ano, que passou agora para 13,88%. Os números estão no boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, para o final do ano, foi mantida em 6,5%. O mercado revisou também a expectativa de crescimento da economia, que passou para 1,76%. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, visitou no Comando de Operações Navais da Marinha, no Rio de Janeiro, um projeto que monitora toda a área da Baía de Guanabara. A ideia é expandir esse monitoramento e usar as informações para ajudar no combate ao crime organizado. Durante entrevista a jornalistas, Jungmann defendeu a ampliação da intervenção federal no Estado por mais um ano. Eu acredito que os futuros, ou seja, quem for o governante do Rio de Janeiro, agiria de bom senso, se dispusesse a prolongar pelo menos por mais um ano essa intervenção. Porque é o tempo necessário para que a gente possa concluir. Eles já têm um legado, inclusive o planejamento que foi colocado à disposição, já coloca um legado mais para frente, não apenas encerrar no dia 31, mas deixar as coisas organizadas daí para frente. E os resultados vão aparecer, como a gente sempre disse. Então, eu acredito que está no bom caminho e a gente vai ter resultados. Para a intervenção no Rio de Janeiro ser prorrogada, é preciso que o novo governador a ser eleito este ano faça o pedido de renovação do prazo a partir da posse, em janeiro de 2019. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a Secretaria Nacional de Aviação Civil começaram hoje uma audiência pública sobre a quinta rodada de concessão de aeroportos. Três aeroportos serão leiloados, além de Brasília, Vitória, Recife e Cuiabá, terão audiências presenciais, onde serão apresentados detalhes sobre o novo modelo de concessão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri